Tô escrito uma coisa até o que te dissei Vais me dar com um burro de táxi Foi uma puta que pariu, eu sou agarrado, vou passar bem Yo! Yo te rompo uma realidade Porque tá indo bem com sem saída E cê achas que transaste com a minha mulher, deixaste na aldeicida Pra ver se um gai decida, não tenho nem que saber Eu portanto posso morrer decida Mas sei que vou contaminar a tua neném Caralho! Caralho! Yo! 2019 tivemos uma batalha O clássico, vocês presenciam, olha Acabou por ganhar Aqui não tem um povo, o batoteiro não me liga Esse povo não vai te ajudar E eu peço com a luta aqui pra tentar me batotar E maltratei tanto que traquei E eu faço isso de novo Porque eu sou o tipo de aberto da Costa Júnior Lutam no poder, mas sou amado por esse povo Caralho! Caralho! Yo! 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 Agora vai começar o rompimento Yo! O rompimento merece levar chapada A nossa tua cara nos trata O teu rompimento irrita mais que receber uma visita do mato Que não trouxe nada O que eu vou mostrar o rompimento No! O que eu vou mostrar o rompimento? Orano! O que eu vou mostrar? Se você também vai morrer Mas quanto aqui não vai deixar seu governador Da minha última batalha na erra Eu falei que se não é muito espanso Eu tenho o que me espanhar Cheguei em casa, chorei, esquiva a lamentar Mas a cabeça não baixei Consegui levantar Porque foi perdendo e ganhando Que o vosso coração eu consegui conquistar Obrigado pelas mensagens que mandaram todos os dias Yo! Yo! Obrigado pela mensagem que mandaram todos os dias E eu cheguei a conclusão que vocês não são meus pais Vocês são minha família Yo! E aguanta não encontrar o pedreiro Não deixarei esse ano profundo São Cabral se prepara Porque agora vão te mandar as barras mais estúpidas desse mundo Yo! Eu e a tua família somos da muito tempo E a Bíblia não fala isso Isso pra mim é uma grande sacanagem Mas pra que o Moisés perdão Teve me abrir no mar vermelho Se nasceu para a tua mãe ter a passagem? Calma aí Tás acabado No freestyle momentane O canga te deixa enterrado Terrível no freestyle aqui Bate só o palma Tua burrice desceu Tipo a xuxa dessa dama Contigo aqui Tão pouco me lixado Você é o meu melhor Com todo o tabu Não Eu sou da livro Porque eu sou teu cunhado Eu sou teu cunhado Eu sou teu cunhado Eu sou teu cunhado